Fala, fala galerinha. E aí, esse é o Sol. Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente vai fazer um desafio inusitado e inédito, que é o desafio da história de uma letra só. Explica o que é isso. Os desafios ficam um pouco repetitivos e a gente tá sem ideia, não sei o que, não sei o que. Aí, essa semana eu tive a ideia de, a gente vai falar uma letra, escolher uma letra e a gente tem que criar uma história. Deus, isso vai dar muito um pouco e meu Deus do céu, não vai dar, acho que eu vou desistir. O quê? Eu tô só aqui refletindo. A gente vai ter que criar uma história e todas as frases dessa história tem que começar com essa letra. Agora tem que ser também frases muito longas, né? Mas tem que criar uma história. É, uma história. Tem que ter um sentido. Então vamos pra frente, só uma palavra. Tá, eu começo dizendo uma letra, a Carol vai começar, tá, eu vou dizer uma letra, a Carol vai começar com uma frase da história. A letra vai ser M. Maria acordou... Maria também, não é, foi, tipo... Maria acordou num belo dia de chuva. Mas ela estava doente. Meu Deus! Meu Deus, disse Maria. Preciso tomar um remédio. Minha mãe, aonde está? Mãe! O quê? Essa é a história que eu já vi na minha vida. Melodicamente. O que é isso? Melodicamente? Calma. Melodicamente, Maria chamou pela sua mãe, só que ela não estava em casa. Mal sabia, Maria, que maravilhas estavam por vir naquele dia. De repente, é tipo, todas as palavras tem que ser com M da frase. Como é? Ela mal sabia. Maravilhas estavam por vir. Mário! Quem é Mário? Em nome de Deus. Mário, seu vizinho, tocou a campainha. Maria! Meu Deus, não estou pronta, ok? Eu repeti o meu Deus. Vou aqui só colocar essa blusinha. Aí ela foi pegar uma blusinha aqui. Mário disse. Que blusinha bonita, Maria. O quê? O que a gente está fazendo aqui? Vamos ter uma meta agora. A meta é acabar a história em quatro frases, vai. Vixe, eu ia dizer, meu Deus. Minha mãe não está, eu não consigo encontrar meu remédio. E estou meio doente, mas está chovendo. E eu queria sair, o quê? Não, parece que dá um branco na cabeça e todas as palavras com M sumem. Viram as mesmas palavras só. Meu Deus, não, não, não quero dizer. Está chovendo, Maria não tem remédio. Me ajuda, me ajuda a te ajudar, Maria. Qual é o remédio que você toma? Por que você virou Mário e eu virei Maria de repente nessa história? Não estou bem, não. É porque agora é Mário que fala. Ah, ficou muito difícil para mim. Pode mudar a palavra? Não. A letra? Não. A personagem? Vamos fazendo assim, vamos, uma hora, tem que tomar. Acabou de mudar a regra do jogo. É, essa história então acabou. Tá, essa eu não vou ler. No que? Eu vou cancelar. Vai. Então a próxima letra vai ser... Ai, acabou mesmo então a história? Você perdeu. Tá, perdeu. Vixe, o quê? Virou um jogo de quem acerta mais. A próxima letra é B. Vamos fazer assim, a primeira frase não, é porque fica muito repetitivo. Se a pessoa for tipo o nome do personagem já com B. Eu estava pensando em Betty já. Vamos fazer assim, pode ser o nome do personagem, mas não pode começar a frase com o nome do personagem. Quer dizer que Betty acordou e ia ser a mesma história. Mas vai ser Betty o nome do personagem para dar a personagem. Belo dia, Betty acordou o quê? Meu Deus, está muito, muito... Eu achava que ia ser engraçado, mas estou chorando. Belo dia, Betty andava pela rua quando encontrou um diamante. Aí a pessoa, belo diamante, fica... Fica repetitivo. Quando vê ela é bom que eu estou liso, eu vou pegar mesmo aqui. Ai meu Deus, baita diamantão, hein? Betty olhou para os lados e procurou saber se alguém tinha deixado cair, só que não tinha ninguém na rua. Então Betty pegou o diamante. Acho que existem poucas palavras com B. Eu também estou achando. Para pegar o dicionário? Não. Bem que eu poderia quitar minhas dívidas com esse diamantão. Botou gasolina no carro... E foi simbora quitar as dívidas dela. Porque Betty tinha muitas. Bolou um plano, mas primeiro passou na farmácia para comprar a bezer da Silva para sua amiga Maria. Que estava meio adoentada, coitada. O negócio é porque tem que ter cair com B e a história tem que fazer sentido, assim, mais ou menos. Então dificulta um pouquinho. Bastou ela lembrar que antes disso ela precisava passar na joalharia para vender o diamante. Porque as pessoas não aceitavam o diamante na farmácia. Barbaridade. A joalharia é longe. Mas eu vou indo para lá, porque Mário já abriu a loja. Bate? Já corre? Será que é legal hoje? Aí já está lá no sul. Bate, mas parece que vou ficar no prego. Porque a gasolina não deu. Não deu. Ela estava em David, mas a gasolina não deu. Aí acabou a história. Bem, fim. Esse eu acho que foi o pior vídeo que eu já vi na minha vida. Vai ser ótimo. Bom, esse foi, né? As nossas histórias gostaram. Ai, meu Deus. Vamos taguear umas pessoas? Acho que eu estou solucionando. Vamos taguear aqui para fazer esse desafiozinho, né? Criar histórias maravilhosas também. Três canais que serão... Rose Geek. Admirável Leitor. E Three Dudes. E Three Dudes. Lembrando que quem for fazer collab e quiser fazer, quiser se divertir porque a pessoa se diverte, a gente riu horrores aqui, pode fazer e fique à vontade. E avisa pra gente, que a gente vê também, pra gente rir junto. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo para ajudar a nossa divulgação. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E fica ligado nas redes sociais, porque tem muito mais coisa vindo por aí. Valeu. Valeu. Você vai ficar durando, né? Não tá? Seguindo. Um momento, eu tô aqui só pensando em alguma palavra. Pode pegar o zonário? Não. Vê isso? Vィê isso. É isso. Vai ficar durando, né? Vê que ficar? Obrigado.